E aí, como é que vocês foram no simulado? O que vocês acharam do simulado? Foi fácil para vocês? Eu estava pensando se der tempo depois da aula, se der tempo no final da aula comentar um pouquinho as questões se você acha que precisa Mas aí, o que vocês acharam da prova? Marromeno, estava marromeno É, marromeno é melhor que ruim Então já gostei, foi positivo Pronto, pessoal, tá? Assim que eu ia falar A gente teve uma aula na sexta-feira que no caso tinha pouca gente até eu tinha adiantado algumas coisas do conteúdo mas tinha faltado energia, tinha pouca gente eu acho que muita gente perdeu muita coisa assim aí eu resolvi fazer o seguinte a gente tinha começado a estudar sobre a questão do discurso indireto Então o que é que eu proponho para vocês hoje? A gente tem uma atividade e informo lá que vai valer a presença, tá, Sara? A presença hoje não vai ser no chat, tá bom? Vai ser via formulário, via atividade que eu vou propor para vocês É uma atividade proposta, no caso Ela já vai colocando Ela vai se adiantando, hein, Sara? Mas enfim, a atividade eu quis focar no seguinte Focar especificamente no tudo que a gente viu até agora sobre o discurso indireto especificamente quando o discurso indireto está no presente e a gente precisa passar para o passado, tá bom? Que até eu vou fazer para uma das primeiras questões eu vou tentar fazer com vocês, tá bom? Aí depois que a gente pegar pegar o rumo assim aí eu deixo vocês fazendo sozinhos Deixa eu partilhar o link primeiro, né, para vocês Eu vou tanto colocar o link aqui como eu também vou colocar no no Google Sala de Aula que caso você não consiga entrar por aqui você pode tentar entrar por lá Deixa eu ver se eu consigo Tá querendo compartilhar agora Pronto, vocês tentam Pronto, no caso a chamada vai ficar ou o Patrícia vai ficar com a atividade, tá? Quem for fazendo a atividade vou registrando a chamada, tá bom? Esse é o link testem se abre se não eu troco o link e a gente tenta a gente tenta de novo Eu vou também deixar ele postado como atividade para ver se você se você não conseguir aqui você abre lá Teste um link se tá dando tudo certo Teste um link Eu acho que só não tá enviando Deixa eu colocar aqui Não tá enviando é pelo Google Sala de Aula Deve ser algum problema do Google Só um instante Pronto, adicionar qualquer coisa, tá? Eu vou abrir ele aqui em uma aba maior para a gente começar fazendo junto pelo menos o começo É bom que a gente vai relembrando que a gente estudou, tá certo? Deixa eu tentar apresentar a minha tela inteira E o pessoal me deu só um retorno Esse link, ele abriu ou ele deu algum problema? Abriu, pronto E tem a questão do e-mail lá, né? Aquele campo obrigatório, né? No meio tá aparecendo aqui pelo menos Pronto, vou fazer o seguinte Eu vou aqui, vocês vão acompanhando comigo Eu vou fazer no começo aqui com vocês Pelo menos eu vou fazer para vocês Só relembrando, tá? A gente tem o princípio básico O discurso direto é quando a gente reproduz literalmente o que alguém falou É quando a gente pega a fala da pessoa e coloca entre aspas, tá? Que é o seguinte Todas essas questões elas estão no discurso direto, tá? Então o seu papel aqui a sua atividade é que você possa pegar elas você possa colocá-las no discurso indireto, tá? Então por exemplo aqui a gente tem a primeira frase que diz assim Lois said ou Lois, na verdade se ele diz, desculpa Lois said ou seja, Lois disse I hate to listen to her speaking about politics Eu odeio ouvi-la falando sobre política Esse é o discurso direto É a fala literal O que é que você vai fazer? Você vai dizer o seguinte Você vai dizer com suas próprias palavras o que o Lois disse Então a gente sai daquela estrutura Lois disse que no caso como é ele que tá falando ele disse que ele Só lembrar do pronome He é o pronome ele Lois disse que ele odiava Aqui é a grande sacada, né? Você pega o verbo que no caso a gente tá usando o verbo odiar e você simplesmente quando você vai passar por discurso indireto você precisa colocar ele no passado Discurso direto Eu odeio Discurso indireto Lois disse que ele odiava Então a gente vai colocar o ED que relembrando é a regra básica do passado no inglês Pega o verbo coloque ED que você vai formar o passado dele, tá? Se acontecer o caso que eu acho que eu deixei algumas palavras acho que umas duas são alguns dois verbos irregulares Qualquer coisa você pode me perguntar no chat como é a forma do passado irregular que eu vou responder pra você Mas ficaria assim o Luis disse que ele odiava Aí você pode repetir o resto tranquilamente porque ele odiava ouvi-la falando sobre política Speaking about politics Super simples É só pra gente exercitar mesmo Então vamos lá Vocês pegaram a ideia Vocês lembraram de como é que a gente tava estudando Qualquer coisa você voltar aqui no chat vocês vão pedindo minha ajuda não tem nenhum problema tá? É uma atividade Você pode pedir ajuda pedir a tradução qualquer coisa do tipo Isso, cara Tu vai seguir a lógica Detalhe Só se liga que tem verbos diferentes Cada questão vai ter um verbo diferente Mas a lógica mesmo Você vai dizer Fulano de tal disse que e você vai reproduzir a fala de quem tá dizendo Fulano de tal que eu deixei aí Tá bom? Então é o mesmo padrão O Patrício Tem só algumas observações que eu vou fazer que é questão de algumas mudanças de pronomes Eu até deixo aqui anotadas algumas observações pra gente fazendo junto Mas a gente vai deixar vocês fazerem primeiro a gente fazendo junto aí eu vou comentando depois Tá bom? E eu vou deixar aqui apresentado na tela o arquivo que eu tava usando nas aulas passadas Pronto, Ito Boa pergunta Deixa eu colocar aqui Deixa eu botar aqui o formulário Ah, tu vai olhar quem é a pessoa Porque assim no caso aqui a gente tem Lewis Lewis é ele Então ele o pronome é he O segundo exemplo a gente tem Daniel Daniel é Daniel Daniel é homem então é ele também Só que tem alguns exemplos por exemplo a três tem Lisa Lisa, no caso a minha Então você vai ter que prestar atenção no pronome Vai ser she que vai ser ela Tá bom? Então o que tu vai ficar atento é só a mudança dos pronomes Certo, Ito? Então nem sempre vai ser he Pode ser she também Nada Lewis é nome de homem Luiz é nome de homem Foi, eu pensei Acho tu lá é errado mesmo Diga lá Pronto O need Exato Ele é um verbo regular Portanto fica needed Muito bem Deixa eu ver aqui Deixa eu adiantar logo ver quais são os verbos irregulares que eu coloquei Porque eu acho que eu não coloquei Eu acho que eu coloquei só um Só vou colocar mesmo Mas deixa eu ver aqui Se eu logo adiantar qual é Não, coloquei não Não coloquei nenhum verbo irregular Então todos Você só precisa acrescentar o ed Claro Se o verbo já tiver um ed No caso do hate Você não vai colocar dois ed Para colocar o ed Eu acho que o d diferente Pronto Tem um Que é o verbo to be Inclusive foi algo que eu expliquei na aula passada Mas tinha pouca gente Acho que pouca gente pegou Eu posso até Quando vocês chegarem lá Eu posso até abrir Aqui uma tela E explicar rapidinho Como é que funciona Se eu não me engano É a questão Que é a questão Questão 5 Mas vamos lá Ver se vocês conseguem fazer Pronto Hidro Excelente pergunta A questão do my Também é uma observação Que eu vou fazer Inclusive eu poderia fazer agora Você está falando Da questão número Deixa eu ver aqui Número 4 Pronto Eu vou explicar isso aqui Rapidinho Vou até aproveitar Bom que está todo mundo aqui Todo mundo vê Tudo certo Deixa eu apresentar aqui a tela Deixa eu olhar para a segunda Eu acho que eu não coloquei na segunda Deixa eu dar uma olhadinha Pronto A segunda também Pronto Perfeito Foi algumas observações Que eu acho que a maioria não viu A maioria não estava na sala Eu vou apresentar aqui de novo Pronto Eu coloquei aqui as observações Vou dizer logo as duas Tanto a que tem o verbo to be Como a que a gente encontra Com o pronome possessivo Porque o my O ito Ele é considerado um Adjetivo possessivo É porque em português A gente chama de pronome possessivo Mas em inglês Eles sempre chamam de Adjetivo Mas funciona assim Vou pegar aqui um exemplo De discurso direto Com o verbo to be Por exemplo Bob said Vou pegar aqui uma coisa Super simples Bob said Dois pontos Lisa is beautiful Por exemplo Assim ó Bob disse Lisa é bonita Tá E esse discurso direto Você vai dizer o seguinte Bob disse Como aqui a gente tem o verbo to be Que no caso é o is É só você lembrar das conjugações dele no passado O verbo to be por si só Ele é como se fosse um verbo irregular Tá Esse is no passado Ele vai ser esse was aqui Bob said that Lisa was beautiful Eu vou até colocar aqui uma tabelinha Rapidinho E fica assim A gente tem aqui Deixa eu dar um espacinho A gente tem aqui os pronomes Por exemplo Quando a gente tem o I A gente fala no presente I am You are Aquele verbo to be Sexto ano He is She is It is Deixa eu ver O que mais Pronto Pronto Se for futuro A gente vai ver isso aí depois Eu deixei pra depois Tem futuro sim Só que no caso Quando a gente for estudar Passar do direto Do futuro Pro indireto A gente vai usar o would Quem vai substituir o will Vai ser o would Mas a gente nem chegou lá ainda Eu tô fazendo por partes Primeiro a gente vai Do presente Pro passado Depois do passado Pro passado perfeito E por aí vai Do futuro Pro futuro Do pretérito Que envolve todos os termos verbais De certa forma Tá Então vamos lá Aqui a gente tem aqui As conjugações do verbo to be no presente E no caso aqui Respectivamente Eu sou Ou eu estou Ou você é Ou você está E a gente tem a versão dele no passado Que é o que a gente vai precisar Tá O when Fica was Então a gente fala I was O you are Fica you were Tá bom He is Tanto o he is She you is Ele fica was também Aqui fica tudo igual She was It was E os de baixo Aqui todos ficam Were No passado Assim Pronto Aqui É só pra você saber Que essas são as fórmulas Do verbo to be no passado Caso você encontre Uma frase Que tenha o verbo to be Tá Então você vai seguir Esse padrão aí Ah sim É relativamente simples O problema é só você Você conseguir lembrar Pois é Eu pensei depois Caramba Acho que eu estou esquecendo De alguma coisa Cara Deixa eu te contar Esses dias eu estou tão lesado Só pra tu ter uma ideia Eu estou esses dias Tropeçando no plano Só pra tu ter uma ideia Eu estava passeando Esse final de semana Cara Eu estava levando topada No plano Tipo é o auge Assim Mas vamos lá Triste né Cara Ó É o seguinte Então a gente tem também O discurso indireto Quando a gente tem pronomes Por exemplo Vou pegar aqui o exemplo Eu posso até pegar A questão que eu coloquei No formulário Pra ser mais direto Tá Que no caso Foi a questão Deixa eu ver aqui Foi a questão Ó dois Vou pegar dois O que a gente está fazendo Vou usar ela de exemplo Aqui É bom que já responde Pra você Ó dois Diz o seguinte Daniel said Daniel disse Eu preciso Focar I need to focus On my study Certo Então eu preciso focar No meu estudo Então vai ficar Da seguinte Ó Imagina o começo Ela é padrão É como sempre né Daniel Disse Que Ele Ele Desculpa Que ele Precisava O caso vai ser No passado Só coloca o ed To focus No caso Focar No caso Aqui é o detalhe Porque ele falou assim Eu preciso focar Nos meus estudos Então quando você Fazer o discurso indireto Você precisa dizer assim Ó Daniel disse Que ele precisa Focar nos estudos Dele Tá Tem que ser esse dele Aí Porque o pronome Vai mudar junto Pra fazer sentido Até porque Ficaria estranho Se você não mudasse O pronome Porque ficaria assim Ó Daniel disse Que ele Precisa Focar nos meus Estudos Ficaria estranho Esse dele É assim Ó Is Study Tá Eu vou até colocar Aqui a tabelinha Pra ficar facinho Pra vocês Ó Esses são os pronomes Possessivos Ou adjetivos Possessivos Tá Vou colocar eles aqui E depois vou colocar a tradução It's A gente tem Our And their Pronto São os principais Significa o seguinte My Meu Isso aqui é tranquilo Que a gente conhece mais Your Quer dizer Seu Her Quer dizer Dela His Quer dizer Dele It Também É dele ou dela Só que aqui a gente vai usar No caso Pra coisas e animais E a gente tem o Our Que é interessante A pronúncia Our Quando você pronuncia Separadamente Você pronuncia Our mesmo Igual a palavra Ora Só que no contexto De uma frase Você fala só Our Não sei porquê Mas eles falam assim É diferente Ler sozinho E quando você lê No contexto Que no caso Significa nosso Nossa pode ser Nossa também E o último que a gente tem É deles Deles ou delas No caso Pronto Você deve ter em mente Você tem que ficar atento Também aos pronomes Possessivos Estão aqui Todos eles Pronto Né, Ítalo Acho que não estou esquecendo De nada não Pronto Né, Ítalo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto